Olá galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje gente, hoje eu quero levar vocês para uma experiência um pouquinho diferente. Aqui nos Estados Unidos, devido a temperatura ser muito fria nessa época agora do inverno e para que a gente possa fazer alguma coisa para a diversão, para a nossa família e para nós mesmos, um tipo de esporte, a gente gosta de esquiar e de snowboard. Então hoje gente, eu gostaria de levar todos vocês para ver um pouquinho dessa experiência. Ou seja, aqui é um lugar muito frio, então nós precisamos se adaptar com a temperatura e fazer esportes que combinam com a temperatura. Então hoje gente, eu vou levar vocês para snowboard com a gente, vou mostrar todo o processo, como que funciona e vou dizer para vocês que é muito legal. Então gente, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem não ainda acionou o sininho, gente, aciona o sininho aí para vocês verem mais notificações como essa. Gente, eu também tenho meu canalzinho lá no Instagram, arroba Eliane Farma. Vamos lá gente, vamos seguir para vocês acompanhar mais um pouquinho do dia a dia. E outra coisa gente, deixe seu like, deixe seu comentário e me diga o que vocês acham desse tipo de experiência no frio. E se você vir para os Estados Unidos, você toparia fazer esse esporte? Você toparia passar alguns dias nas montanhas, esquiando e snowboard? E outra coisa gente, lembrando que é tudo muito bem preparado, a gente não passa frio, certo? Bora lá? E outra coisa gente, vamos lá. Galera já está toda pronta, toda equipada. Aqui dentro está todos os nossos equipamentos, todos os nossos snowboard. Bianca como sempre atrasadinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu e a Natasha vamos pegar nossos equipamentos lá dentro. Né, Natasha? Tá congelando os dedos do pé? Tá congelando os dedos do pé aí, Fede? A gente trouxe, gente, isso aqui, ó, é... Você coloca no corpo, o corpo fica quentinho. A gente trouxe pro corpo. Aí eu vou mostrar outros aqui. A gente trouxe pra mão, pro pé. Aí a gente coloca dentro das luvas e ajuda a manter a gente quentinho. Olha que lindo isso aqui, gente, aqui nesse... Aqui no pé da montanha. Tem esse rio lindo, maravilhoso, só que ele já tá congeladão, ó. É muito lindo aqui. Lá tá as montanhas. Eu não desço lá não, tá, gente? Porque como eu machuquei meu joelho, agora o Rosa, a Bianca, a Natasha e a Abby, manda ver. A gente vai pegar os nossos equipamentos e a gente já vai começar a subir nos carrinhos ali. Aqui, galera, já tá todo mundo colocando os sapatos, né? Olha a montanha que linda. Todo mundo já se preparando. Aqui a gente coloca o sapato, daí deixa os nossos botas aqui. E vamos ali, a gente pega os skis. E aí já começa a se dirigir pra montanha. A Natasha já tá lá dentro pegando o snowboard dela. Gente, isso aqui é o seguinte. Tá vendo? Isso aqui você abre ele. Aí você chacoalha. Ele é tipo um carvão. Você chacoalha. Ele é ativado. E aí agora eu vou colar ele debaixo do meu pé aqui. Isso aqui vai manter o meu pé quentinho por oito horas. Por oito horas ele vai manter o meu pé quente. Obrigada. Já coloquei minha bota aqui, pessoal. Olha, aqui é onde a gente deixa os calçados. E olha só, pessoal. Todo mundo coloca os calçados, as bolsas aqui. E quando volta, tá tudo aqui, tá? Ninguém mexe. É impressionante. Ela leva todo mundo pronto. Todo mundo deixando as suas coisas aqui. E quando voltar, vai estar tudo aqui. Ninguém mexe. Vou ver onde tá a Natasha agora. Todo mundo pronto já. Já tô com o meu esqui. Eu sou a única que esquia. O Ross, a Natasha, a Abby e a Bianca. Eles snowboardam. Tem uma engasgada ali, gente. Porque essa bota, ela é muito ruim. Ela é muito pesada e muito dura. Bora lá. Bora começar o dia de esquiar. Bom, como faz muito tempo que eu não esquio, tem mais ou menos um ano que eu torci o meu encierro do meu joelho. Então, eu vou começar por essa daqui. Essa aqui é a mais facinha. Você vai naquela escada rolande, sobe até lá em cima. Mas é essa aqui. Vou fazer algumas vezes aqui. Aí, depois que eu subi e desci algumas vezes nessa montanha, daí eu vou pra aquela ali, aonde que leva até lá em cima. Vamos começar por aqui primeiro. E aí E aí . 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 Agora vou preparar para descer, aqui é bem mais longo Vem, Nath! Quer pular? Não? Vem, Viaga! Uma coisa muito legal também, gente, olha, isso aqui é um, é tipo assim, um lugarzinho que se acontecer algum acidente, é uma emergência, né? Aí tem um funcionário ali de vermelho, tá vendo? Ó, tipo a de vermelho lá, aí ele vem, se alguém cair, machucar, machucar o pé, aí ele coloca ali naquele negocinho ali, ó, e desce. A montanha, a pessoa, até lá embaixo, onde eles têm, né, um, um, uma casinha de primeiros socorros que ajuda a pessoa, entendeu? Mas aqui é muito legal, olha que gracinha, né? Bem organizadinha. Bom, eu perdi o meu pole ali e a Eve foi lá embaixo buscar pra mim. Uma pausa para o almoço, hello! Hello! Como foi? It's good! Estou ficando bebendo uma cervejinha aqui pra poder, né? O que você está tomando, Natasha? Estou tomando um chocolate quente com baile. Chocolate quente com o quê? Baile. Baile. Baile? Baile? Ah, e você, Ebi, o que você tem? Mas eu estou tomando um chocolate quente com o que você tem? Como você tem? Estou tomando uma cerveja. Cerveja, cerveja, você já está bebendo uma cervejinha? Então tá, eu vou olhar o que eu quero comer também. O que eu quero comer, o que eu quero beber. Gente do céu, a comida já chegou, esse aqui é o meu, esse aqui é do gringo. Natacha, Abby, a Bianca não chegou ainda, porque o que você pediu, Bianca? Mac and cheese. Mac and cheese. Então... Final fim da tarde aqui, gente, já vai dar 4 horas, já já começa a escurecer, o sol já está se pôndo lá atrás nas montanhas, olha que lindo, nossa, que lindo. As meninas já estão prontas, a Natasha e a Abby, o Ross e a Bianca foram para uma montanha mais difícil, daí a gente vai ficar por aqui por enquanto. Oi pessoal, então eu gostaria de fechar esse vídeo com a última parte aqui na montanha, dizendo para vocês que quem vim para os Estados Unidos, que tiver a chance de fazer esse esporte, façam. É uma sensação única estar aqui em cima da montanha, a gente está sempre muito bem agasalhado, então a gente não passa frio, mas essa visão que você tem de tudo aqui em cima, esse ar fresco entrando nas suas narinas, essa sensação de liberdade, essa sensação de estar, que parece que você vai voar, é algo muito único, então se você tem a chance de vir aqui, não perca a oportunidade de tentar um esporte ou tentar conhecer um pouquinho sobre o esqui ou o snowboard, tá bom galera? Olha, um grande abraço para vocês, eu não estou finalizando o vídeo ainda, estou finalizando aqui em cima da montanha, depois eu vou pegar toda a galera lá embaixo, Natasha, Bianca, Ross e Abby e vou mostrar eles para vocês antes da gente ir embora, mas gente, espero que vocês tenham gostado e esse hoje foi o nosso dia aqui na montanha. lembrando que vindo aqui para Massachusetts, não perca a oportunidade de fazer umas aulinhas de esqui, tentar esquiar ou fazer um snowboard, é algo muito legal, é algo que te dá assim uma sensação de liberdade maravilhosa e gente, é muito lindo, é muito lindo, façam o possível para vocês tentarem ter essa experiência, tá bom? Todo mundo já começando a se preparar para ir embora, devolver os equipamentos, tem gente já fechando o fogo ali para ficar quentinho, eu já estou indo até lá devolver as coisas, e o Ross, Bianca está na montanha azul, Abby está na montanha verde e a Natasha está lá dentro do bar tomando uma bebidinha porque ela machucou, ela caiu e deu uma machucadinha no joelho, eu estou indo devolver as coisas, porque daí eu vou tomar uma margarita com a Natasha e esperar o resto do nosso grupo, e é isso aí gente, vou lá buscar meu sapatinho que eu deixei lá, eu vou ver essa botona que pesa, um quilo cada, dois quilos cada bota, vou entregar lá para eles e pegar meu sapato que está lá na partilheirinha, vamos ver se meu sapatinho tá ali, gente, que eu deixei aqui, ai que lindo, olha aqui minha botinha, ninguém mexeu, gente, olha o tanto de bota que tem aqui, dá uma olhada, vou retornar as minhas, ali ficam os capacetes e os esquis, aqui se você alugar, quiser alugar um locker para colocar suas coisas, apesar de que ninguém mexe, e aqui tudo a bota para alugar. Bom pessoal, esse aí é o vídeo que eu fiz para vocês conhecerem um pouquinho sobre, também o nome dessa montanha? Onde o pessoal veio mostrar para vocês aqui um pouquinho de snowboarder e esqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e agora estamos todo mundo indo para casa cansado, hoje todo mundo vai dormir bem, está todo mundo dolorido com os tombos. Não é Abby, não é Bianca, não é Russell, não é Natasha? Beijão galera, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!